Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e no vídeo de hoje eu vou demonstrar oito exercícios escritos pelo Chuck Silverman, onde ele toca um padrão de rumba clave no chimbal e com a outra mão ele cria frases na caixa, tons e surdo. Esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte eu apresento de maneira muito resumida a sua história, seus principais trabalhos escritos e gravados e na segunda parte eu demonstro esses oito exercícios que na música cubana é conhecida como Heavy Salsa ou Timba. Antes de ir para o vídeo eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever. No final, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. E também, se você gosta do canal, considere apoiá-lo por apenas R$ 2,00 através do Apoia-se. E também aqui na descrição você vai encontrar o espaço do Estúdio Bateria na Hotmart e adquirindo qualquer um dos produtos lá você também ajuda o canal. Também eu quero saber se vocês gostaram deste novo formato de vídeos. É só deixar a sua opinião aqui nos comentários, isso vai ajudar muito o canal. Então é isso, vamos para a biografia do Chuck Silverman e a Heavy Salsa ou Timba. Chuck Silverman nasceu em 8 de janeiro de 1952 em Montreal, Canadá. Foi um baterista, escritor, educador e produtor, mais conhecido como especialista em aplicar ritmos afro-caribenhos à bateria. Ex-aluno de Murray Spivak e Richard Wilson, além de ter estudado musicologia na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ao longo dos anos, Silverman ministrou aulas particulares de bateria em Los Angeles. Silverman foi um colaborador e escritor de destaque em muitas revistas especializadas de bateria. Nós podemos destacar Talking Drums e Modern Drums, Estados Unidos, Hitme, Reino Unido, Baterie, França, Drums and Percussion e Sticks, da Alemanha. Ele também contribuiu com vários artigos para o periódico chamado Notas Percussivas, além de ter ministrado várias clínicas durante as convenções internacionais da PASIC. The Latin Funk Connections, Afro-Caribenha Drum Grooves, Shangito, A Master Approach to Timbales, Funk Masters, The Great Ritming Session of the James Brown Bands, Poster Sanchez, Conga Cookbook e o Pratical Applications nº 1, 2 e 3, que foram nomeados como os melhores livros de bateria de todos os tempos pela moderna drum americana. Jack Silverman foi uma referência e sempre será lembrado pela sua dedicação no ensino e no estudo da bateria, além da sua especialização em ritmos afro-caribenhos para bateria, misturando com outros ritmos. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.